É bom, nós somos o L Efecto, banda do Rio de Janeiro, Brasil, e com grande satisfação estamos aqui na Casa dos Bicos, Fundação José Saramago, e vamos tocar brevemente aqui uma música nossa chamada Pedras e Sonhos, que acho que se relaciona um pouco, pelo menos com toda essa inspiração que a nossa visita aqui pela Fundação nos deu. Amém. Música Música Sente até chorar, parte demais pra esquecer Música Corre porque aí vem ela, quem fez ela, quem fez ela, quem fez ela, vem pra te lembrar A lomba, a porta e a janela, quem fez ela, quem fez ela, quem fez ela, quem fez ela, quem fez ela Voou na imensidão, meus sonhos, minha canção, pedras e sonhos são nossas únicas armas Pedras são sonhos na mão, voou na imensidão, ideias que ganham vida e criam atras Pedras são sonhos na mão, pedras que brotam, brotam do chão, se as pedras não voam, os sonhos são elevados E em tempos de escuridão, o sol se foi bom, mas se um dia as pedras cantam, se um dia as pedras cantam Se tomam as pedras, os sonhos dançaram, eu quero ver quem vai dançar Descubar Obrigada.